Eu vou te falar como que qualquer um, qualquer um, qualquer um, eu tô falando qualquer um, pode ganhar R$100 por dia somente no mercado de FIFA, dentro da Bet365. E eu vou falar aqui com vocês, tá? E mostrar como você vai por dia ganhar R$100, R$150 dentro do mercado de FIFA, tá? Antes de eu te mostrar na prática, eu vou te contar algumas coisas, tá? Você tem que saber, rapaziada, às vezes a pessoa tá com R$30 de banca e ela acha que ela vai ter o mesmo resultado, tá? Eu tô falando R$100, R$150 por dia, mas varia de banca pra banca, tá? Mas vamos lá. Como que você vai fazer ali pelo menos 3 a 10% ao dia? Como que você vai fazer ali 3 a 10% ao dia no mercado de FIFA, dentro da Bet365? Vamos supor que você tenha ali R$100 de banca, fazer ali 10% ao dia, tá? Bem tranquilo, de fazer no mercado de FIFA, tá? Vamos fazer um cálculo rápido, tá? Você vai fazer ali 100 pra 110 por dia, depois no outro dia, 110, você vai pro lado e vai fazer... Vai usar esses 10 reais como gordura, como assim? Você tem 100, chegou a 110, você não vai botar 20, 30 reais na próxima entrada igual louco. Você vai usar os 10 reais que você tem de lucro, que você teve de lucro, e vai tentar alavancar esses 10 reais. E aí, vamos supor, chegou a 120, agora você tem 20 reais pra tentar alavancar. Separa 2 de 10, agora você chegou a 130, agora você tem 3 de 10, agora você chegou a 150. Você pega, separa 10 unidades de 5, então a sua banca de 100 que você depositou, você não vai utilizar mais, tá? Você vai utilizar as gorduras, você vai indo no processo de utilizando as gorduras. Ah, mas aí eu botei 100 reais e só perdi, cheguei aos 90, 80. Ficou, mantém na gestão até você conseguir chegar na gordura, 10, 20, 15 reais. E aí, a partir dessa gordurinha que você vai fazer, você vai tentar mais arriscado. Você vai botar 5 reais na entrada, você vai botar 10 reais na entrada. Depende muito do seu objetivo, depende muito do seu análise. Por isso é importante, eu sempre falo na folha dos vídeos, o FIFA você tem que estudar. O FIFA não é como o futebol, que tudo pode acontecer. É claro que pode, né? Mas o FIFA, você vai ganhar muito mais. O seu conhecimento, você tendo conhecimento sobre o mercado, vamos só chegar na best365, olhar duas, três partidas, pô, esse cara aqui ganhou, eu vou apostar pra ele ganhar de novo. E aí o cara perde, aí você fica, porra, é manipulado essa porra, mano. O cara acabou de ganhar, perdeu. Lógico ou idiota, você nem estudou, você nem viu os confronto direto entre os seus jogadores. Se o confronto direto entre eles sai gol, se o jogador é tranquilo, se o jogador é bom, se o dia dele tá bom, ele no confronto, ele joga bem com esse time, ele joga bem com tal time, entendeu? A colocação na tabela, então, olha, você tá vendo que tem muitos fatores, tem muitos degraus pra você subir na análise. Então, é importante você analisar, é importante você prestar atenção em cada detalhe. A partir desse conhecimento, você começa a arriscar pesado. E o pesado que eu digo não é botar 100 reais e botar uma entrada de 100 reais, duas entradas de 50. Botou ali 100 reais, você vai na gestão, ó. Ai, 2 reais, 2 reais. Porra, cheguei a 120 reais. Boa. Agora você vai parar, que é para 100, deixa 100. Finge que tua banca só tem 20. Desses 20, você vai me botar ali 4 entradas de 5. E aí você vai tentar alavancar na gordurinha. Mas pra isso, vocês têm que estudar, tá? Pra isso, rapaziada, eu criei o desafio Lucrando com FIFA. Antes de mais nada, é online, gratuito, 100% de graça. Vão ser dois dias, tá? De desafio, onde eu vou pegar na mão de vocês, ao vivo, ensinar detalhe por detalhe, análise por análise, como que vocês vão sair do zero. Tipo, eu não sei porra nenhuma. Você vai sair dali do zero e vai começar a entender o mercado de FIFA e ser lucrativo, tá? Vocês vão sair dali tendo o mindset e sabendo estratégias pra você aplicar nas apostas dentro do mercado de FIFA. Eu vou contar pra vocês estratégias mesmo dentro da Bet, pra vocês aplicarem, tá? Estratégias que são muito lucrativas. Então, é importante. Um evento gratuito. Como você faz pra participar desse evento? Vou deixar o link na descrição pra vocês cadastrarem, tá? Entra no primeiro link da descrição. Vai lá embaixo, tem um formulário pra vocês preencherem. E aí, vocês vão ter garantido aí a vaga de vocês pra estar participando do desafio, pra não ficar voltando, rapaziada. E aí, quando você estiver fazendo esse processo, você tiver uma banca de 500, 600 reais, a partir daí, vai ser fácil você tirar ali 100, 150 reais por dia. Ah, mas é um absurdo, mano. Isso aí, você tava com 500 reais de banca, tirar 150 reais por dia. Eu tô falando isso pelo meu conhecimento. Eu ativo por mim. Eu aprendi em dois anos no FIFA. Porque o FIFA, ele tá na Best Buy, ele já tem mais de dois anos. Nesses dois anos, estudando esse mercado, com esse valor, se eu depositar agora 500 reais, eu consigo fazer 200, 300 reais por dia. Porque é o meu conhecimento. Eu já sei como chegar ali e fazer. Vai ter dia que eu vou fazer menos, vou fazer 100, 50. Ah, vai ter dia que eu vou aloprar. Vai ter um dia de mercado bom. Então, é importante que vocês estudarem. Isso eu tô falando por mim. Que vocês também vão conseguir se vocês estudarem e aplicarem o passo a passo. É possível vocês ganharem esse valor todos os dias. É possível vocês me darem de vida. Beleza? E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Então, o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tiverem ajudado vocês, tá? Com essa dica. E fã. Tchau, tchau, tchau.